Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Meus irmãos e minhas irmãs, eu pergunto, você já pensou um rio que não tivesse a sua margem? Que estrago ele não faria? Quando vemos, por exemplo, uma notícia no jornal de um rio que transbordou, que ultrapassou os limites da sua margem, como o nosso povo sofre com os danos que são provocados por isso. Eu tomei esse exemplo para ilustrar para você os três versículos do Evangelho de hoje, que nos apresentam a realidade da lei do Senhor. Jesus não veio para abolir as regras, elas servem para canalizar as nossas potencialidades para a prática do bem e não do mal. Voltemos ao exemplo do rio. Como um rio com um curso preciso, ele chega longe. Eu fiquei pensando, por exemplo, no nosso rio Paraíba, que corta aqui todo o vale do Paraíba, que parte de São Paulo e chega até a cidade de Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, seguindo o seu curso natural. Vejam, quando o rio segue a sua margem corretamente, como ele chega longe, como nós também podemos chegar longe na graça de Deus, como nós podemos crescer e amadurecer quando nós seguimos também a lei do Senhor. E certamente nós temos tantos outros rios no Brasil que percorrem quilômetros obedecendo as suas margens. E por que nós temos tanta dificuldade com os nossos limites, com as regras, com aquilo que é preciso obedecer? Peçamos ao Senhor hoje a libertação dessa dificuldade. Jesus critica uma interpretação rígida da lei. É diferente. Isso, sim, não leva a lugar nenhum. Jesus teve vários embates com uma interpretação rígida da lei do Senhor. Cada ser humano é único. Cada um deve ser visto nas suas potencialidades e também nos seus limites. Não é correto, não dá para aplicar genericamente a mesma norma para todos. Existem realidades muito peculiares. Cada caso deve ser visto de modo particular. Jesus veio para dar cumprimento à lei, ou seja, ele veio trazer aquela ajuda da graça de Deus que nos capacita a cumprir os nossos deveres morais, os nossos deveres religiosos. Também como cidadãos no mundo de hoje, Jesus não aponta o dedo. Jesus estende a mão. Quer ajuda? A graça de Deus pode nos ajudar a viver bem a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Então, se você se esbarra no limite, se você toca em alguma dificuldade para viver a lei do Senhor, peça a graça de Deus, peça a ajuda do alto, para que você tenha a capacidade de experimentar na lei do Senhor a direção para a sua vida. Para que você possa ir longe, para que você possa crescer e amadurecer aos olhos de Deus. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.